A gente tá com o mandato aqui de busca e apreensão Um rapaz chamado Victor Mas o vulgo dele é Vitinho No formulário é Vitinho Mas o que ele aprontou? Cara, é o seguinte, é uma longa história Isso aí, sei que a gente tá com o mandato de busca e apreensão E aí a gente ficou sabendo que ele reside aqui Rapaziada, sejam muito bem-vindos, mano, para mais um vídeo aqui do canal, certo? Já deixa seu like aí, mano, já se inscreve no canal Ativa o sininho, demorou? E compartilha com seus amigos, mano Pra quem não viu aí no vídeo passado, né, mano? No vídeo passado, no vídeo anterior Nós tava aqui nessa mansão Logo alugamos aí essa mansão Pra passar aqui uns dias aqui E tamo ficando aqui, mano Por enquanto, né? Por enquanto Eu tô meio perdido aqui, mano Oxa, a mina aqui Opa, bom dia Oi, tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem Ei, deixa eu te perguntar Que bom Aconteceu tudo aquilo lá, né, ontem lá e tal Mas eu nem sei seu nome ainda Você tá trampando aqui, mano, nem sei seu nome Então, meu nome é Daniela Mas todo mundo aqui me chama de Dani, sabe? Mais conhecida como Dani Ah, pode chamar de Dani, então? Isso, eu sou Henrique, né? Isso Pode me chamar de Henrique Ah, entendi Então tá bom, então Tudo bem? Eu vou ali jogar uma bola ali com o Vitinho ali Tá sozinho ali Tá, qualquer coisa que precisar Você me avisa, tá? Tá bom, então Beijão Tá Ixi, já tá nessa de B Olha as ideias, mano Tá de brincadeira, hein? Tava logo passando um... Uma bassora ali Olha esse V Ô, Vitinho E aí, Fih Vem pro Fute Oxe, essas empinadinhas aí, mano Tá de brincadeira Jogar um futebol aqui, meu parceiro Rapaz, jogar um futebol de 12 molas Isso É um jogador raro, né? Tá ligado Se você é chuteira 12 rodas? Na verdade, eu comprei uma chuteira lá Você viu, né? Uma desses dias Eu tinha meio que salto Ah, eu vi, eu vi, eu vi Ai, não dá pra jogar com ela aqui na grama É só no salão Rapaz, mano do céu Mas aí As bolas, mano Meu Deus do céu Já tinha essas bolas aqui na casa aqui? Já, a mulher me deu ali Aquela loira lá Ô, loira não, a morena Rapaz Ô, ela logo me mandou um beijo ali, mano Ela também Dermiu com a mulher ontem Que eu fiquei sabendo Ah, mas foi sem querer Eu não fiquei sabendo de nada Como que dorme com alguém sem querer, Rick? Oxe, filho Você não viu a festa que teve ontem, não? Ah, mas dormiu Ah, dormi aqui sem querer É, foi sem querer Ah, então passe Tropecei ali e dormi ali, mano Vai Ei, deixa eu te falar É Já vou sair, terceiro Ô, loira, já vai sair Só porque eu ia te chamar pra jogar um cult Você não consegue ferir uma Sua moto, não? Rapidão? Mano, eu acho que tá ali na garagem, mano Vamos ali ver ali, vamos ali Não vai dormir no cult, não, rapaz Depois nós jogamos Coitado do C Você tá com uma gata aí, cara? Eu preciso arrumar a minha, né? Ô, é a empregada, rapaz Respeito, maluco Empregada Nunca dormi com a empregada, não Oxe, eu também não Não Ô, você podia lavar meus carros depois, né? Ah, rapaz Chama carrapato o seu filho Não, carrapato tá vagabundo Ah lá, tem uma moto lá, ó Tá a chave aí Acabou a pilha da chave pra destrancar, mano É, né? Acabou, você acredita? Cara, eu nunca deixei o andar Olha aí, esse daí também acabou, ó Só tem da moto Nunca deixei o andar Só tem da moto Você acredita? Vou me dar aqui essa moto, velho Aqui Aí, ó, você vai dormir nesse colchão aqui, tá? De agora pra frente Ah, tá Baguinho 15 e quarto lá Vou dormir aqui Tem 13 e quarto Ô, volta logo, mano Que eu vou precisar do C Pra fazer uns bagulho ali Vou dar uns malhos ali com a gata, fi É, né? Vai que eu volto aí, aqui, ó É, né? É, vai lá, vai lá Com a empregada lá Eu vou mesmo lá Aproveitar que eu tô sozinho Falou 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 Aí, rapaziada Vou dar um trato aqui nesse carro aqui, mano Nessa S10 que tá muito suja E vou esperar o Vitinho chegar aqui, mano Vai, rapaziada Terminamos de lavar aqui, mano O bagulho tá até brilhando, ó Toma Tem que tirar essa caixa daqui de dentro Caixa térmica Eu acho que é caixa térmica Fala, sei lá Os caras deve Poxa, o portão tá abrindo Oxê Vou colocar a mão na cabeça já, né, mano? Não tem que falar nada Ô, jovem Pra cá Vem aqui Opa Pra falar, sim Vem, meu querido Tudo em paz aqui, hein? Opa Tá tudo tranquilo É Deixa eu pegar um negocinho aqui, ó O que aconteceu, senhor? Só um momento Ó, o policial fala logo em inglês, ó Oxê, rapaziada Será que deu ruim, mano? Ô, senhor Pode baixar a mão aqui? Pode, pode Pode ficar tranquilo Você não tá armado aí não, né, Diogo? Não, não, não Tem não É o seguinte É Polícia civil aqui A gente tá com operação E a gente tá com o mandato aqui De busca e apreensão Oxê Um rapaz chamado Victor Victor Mas o vulgo dele é Vitinho, tá? Aqui no formulário é Vitinho Mas o que ele aprontou? Cara, é o seguinte É uma longa história isso aí Sei que a gente tá com o mandato De busca e apreensão E aí a gente ficou sabendo Que ele reside aqui Não, não, não Então, senhor Também não conheço, não Então, que é o seguinte É O mandato aqui de busca e apreensão A gente precisa verigar o local aí, beleza? Fazer uma revista Mesmo que ele não reside aqui O endereço tá dando aqui Então a gente tem que cumprir o mandato Beleza? Entendi Pode ficar à vontade Pode ir, pode ir Ô, Billy Vai lá dar uma varredura lá Com os outros policiais lá Que eu vou ficar por aqui Então, é o seguinte O menino tá com a ficha extensa aqui Tá com Sim, sim Ô, senhor Se eu fosse o seu Eu ia junto com ele, hein Porque a casa aqui Não é pequena, não, hein Fazer um pouquinho grande Beleza, deixa eu só comunicar aqui No cupom aqui Tá, tá bom No cupom a gente tá no local aqui A gente vai fazer a averiguação QSL Qualquer novidade A gente entra em contato TKS Tá, pega Deu ruim, rapaziada Olha o tanto de polícia, mano Tem um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito polícia, mano Deixa eu chamar a Dani ali, mano Ô, Dani Pode entrar aí Fica à vontade Oi? Vem aqui, vem aqui, vem aqui O que tá acontecendo? Fala pra mim Vitinho é aquele seu amigo lá? Então É ele Ainda bem que você falou que não conhece Eu acho que Eita, pega Tem um policial vindo ali Você falou que não conhecia Fiquei até meio assim, né? Não, então É porque Acho que ele andou fazendo merda por aí, sabe? Vídeo, mas que tipo de merda? Porque daí não dá pra gente ficar com ele aqui na casa, né? Enfim É uma longa história Depois eu te explico Mas não fala nada não Vamos ver o que esses policiales vão achar aí Porque Tem nada dele aqui Então É isso, rapaziada Vamos ver o que esses policiales vão achar aqui, mano Que Vitinho só apronta também, mano O indivíduo não foi encontrado aqui no local Na residência A gente vai voltar em um horário específico aí, tudo bem? Que é CL? TKS Ô, meu jovem Opa Desculpa aí pelo ocorrido, tá bom? É só o nosso trabalho aqui Mas se qualquer novidade Se você ver ou alguém que conheça esse rapaz Por favor, entra em contato com o número 180, tá bom? Ah não, pode ficar tranquilo Eu ligo sim Obrigado, viu? Bom dia Bom dia Bora, Bile Bora, vambora Vixi, Mário O bagulho deu ruim, rapaziada Mano, é o seguinte Eu vou ligar pro Vitinho aqui, mano Vou logo avisar ele Deixa eu ver se ele vai atender aqui Eu nem sei se ele tá com o celular Olha os policial, mano Figa Será que os policial identificou ele, mano? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ó, Vitinho Ô, Lu O que tá acontecendo? Ô, aqueles policiais ali tá atrás do C, louco Acho que eles não identificaram Você tá perto de mim? Sim, hein? Acho que eles não identificaram o C, mano Eles tá sem foto sua Só tá com os nomes e documentos, tá ligado? O número de documento Mas tá sem foto Ué, você não andou fazendo merda por aí, louco? Eu não Não, né? Não Não, não, não andou, não Seu pai mesmo já falou, rapaz Eles falou o quê? Eles falou o quê? Hoje falou que tá com a... É como é que chama? É, busca e apreensão? Você é louca? É, fi Tá atrás do C, louco Você não viu o tanto de policial, não? Nossa, veio tudo pra pegar eu? É, é Sorte que eles não... Acho que os caras não reconheceram, não Ou eles não reconheceram Ou eles não te viam, mano Alguns dos dois Então, porque eu já virei Bem aqui na hora, tá ligado? A hora que eu vi que eles estavam... Tipo, estavam ali Eu já entrei aqui Achei que podia ser alguma coisa comigo mesmo Caralho, mano A gente não vai ficar vindo aqui não, então Então Mete o pé, mano Mete marcha por aí Senão você vai se lascar Mas é, eu tô sem nada aqui, mano Mano, vamos fazer o seguinte Cadê? Você vai ficar aqui Ou você vai lá pra sua casa? Seu pai lá, sei lá Não sei se é bom ficar aqui, então, né? Ah, mano, não sei Vamos... Sei lá Eu tô a hora ou não é vez daí, mano Mas você tem que resolver esse bagulho aí, mano Ah, você quer que eu vou fazer o quê? Vou lá perguntar pros caras o que eles querem comigo? É Ah, cê é doido? Mas, mano Cê é louco, mano Cê vê o tanto de polícia que entrou aqui, irmão Do céu Duas viaturas, rapaz Eu acho que eu matei pro presidente, então Oito polícia, velho Cê é doido, né? Oito polícia, mano Mas é isso, rapaziada O Vitinho tá lascado O Vitinho se lascou Se ele ficar aqui, mano Vai dar ruim pra ele Ah, sei lá Entrou pra dentro aí, mano Tá em choque também Dá logo um beijo Vai lá, uma besta Vai lá Tá com ciúme, né? Que ciúme o quê? Ah, vai ter que assumir, cara Ô, é o seguinte, mano Eu vou levar esse carro aqui Essa S10 aqui Pra fazer uns bagulho ali E mais tarde eu volto aí na Na casa aí Pra resolver uns bagulho E aí, cê vai lá comigo, Vitinho? Ou vai ficar por aí? Não vou ficar por aqui moscando nada, fi Vamos aí, então Vamos aí É isso, rapaziada Vamos lá, mano Tem que fazer uns bagulho aqui No carro aqui E até o próximo vídeo, mano Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho, demorou? E compartilha com seus amigos aí, mano Tamo junto Ativa o sininho